No princípio, no princípio ele era o verbo e o verbo estava com Deus Mas o verbo era o próprio Deus Mas o verbo era o próprio Deus No princípio, no princípio ele era o verbo e o verbo estava com Deus Mas o verbo era o próprio Deus Mas o verbo era o próprio Deus Todas as coisas do mundo foram feitas por ele e pelo nosso Deus Mas o verbo era o próprio Deus Mas o verbo era o próprio Deus Mas o Senhor dos Exércitos será exaltado O Senhor dos Exércitos será exaltado Mas o verbo se fez carne e habitou entre nós Vimos sua glória como a glória do Unigênito Mas o verbo era o próprio Deus Mas o verbo era o próprio Deus O verbo se fez carne e habitou entre nós Vimos sua glória como a glória do Unigênito Mas o verbo era o próprio Deus Mas o verbo era o próprio Deus Mas o verbo era o próprio Deus Mas o Senhor dos Exércitos será exaltado Mas o Senhor dos Exércitos será exaltado O Senhor dos Exércitos será exaltado Será exaltado Mas o verbo se fez carne e habitou entre nós Vimos sua glória como a glória do Unigênito Mas o verbo era o próprio Deus Mas o verbo era o próprio Deus Mas o verbo se fez carne e habitou entre nós Vimos sua glória como a glória do Unigênito Mas o verbo era o próprio Deus Mas o verbo era o próprio Deus Mas o verbo era o próprio Deus